Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agua Automecante de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA, o seu canal de camionetes classe A Nós somos a Agua Automecânica 4x4, uma oficina que está em Sinop, no Mato Grosso Há 18 anos, atuando no mercado de Sinop, na manutenção das Brutas 4x4 Como vocês podem perceber, hoje estamos, ó, Hilux, S10, Hilux, Triton, L200, Hilux, Montana, Bandeirantes, Hilux Carbosa Hoje está recheado, hein? 4x4 para todos os gostos Moçada, uma revisão brutal de Hilux, daquela de desbuiar tudo Olha, eu estou perdendo o equilíbrio aqui do pneu, ó Moçada, vamos mostrar para vocês aqui O que vocês gostam de ver é serviço, né? Então vamos lá Olha aqui, moçada Já foi trocada a correia motriz, certo? Vai ser trocado óleo de câmbio automático E olha a carbonização aqui dentro, moçada Olha o colesterol que está dentro desse coletor de tubagem aí Olha aí Imagina lá dentro, moçada, como é que vai estar Imagina Olha as paredes, olha a grossura da borra nessa parede aí, moçada Impressionante, né? Muito bem A gente vai dar uma geral para o cliente aqui Trocar aquela borra ali Eu estou vazando nessa tampa aqui, ó Trocar nessa tampa aqui também, ó Tampa de abastecimento do óleo Vamos dar uma geral, moçada Olha, embaixo Embaixo é semi-eixo, bieleta Cubo Tudo e mais um pouco, moçada Tudo e mais um pouco Esse carro aqui é bem cuidado, hein? O dono dele é exigente na manutenção, moçada Sempre faz manutenção Periodicamente, regularmente, vamos dizer assim O que precisa fazer, ele faz Ele troca de óleo, ele faz na concessionária Para carimbar o manual Para mostrar que o carro é bem cuidado O carro é excelente, excelente esse carro, moçada Eu até falei para eles Se quiser me vender e trocar em serviço, eu compro Tá aí, moçada, ó Suspensão desmontada Suspensão não, né? O cubo removido Para ser trocado Semi-eixo vai ser trocado também Rolamento de agulha, moçada Também será trocado Olha aqui Rolamento de agulha, né? Fica aí Será trocado Rolamento de agulha Cubo dos dois lados Certo? O cubo dos dois lados será trocado Removido aqui também Olha o capricho, moçada Sempre mostra esse detalhe, ó Pinça aqui no ganchinho Tá vendo? No ganchinho ali Do outro lado também Olha aí, ó A pinça aqui também No ganchinho Tudo certinho Bonitinho, moçada Então é isso aí, claro E troca de óleo de câmbio automático Não é Aliás Revisão brutal Deixa eu mostrar aqui pra vocês, moçada Revisão brutal Sem troca de óleo de câmbio Não é Vai ser trocado Óleo de câmbio automático Também, moçada Olha aqui, ó O espelho de roda Vai ser trocado Quebrou, ó Quebrou o espelho de roda Vamos trocar Então é isso aí, moçada Toyota Railux Revisão brutal Com descarbonização E troca de óleo de câmbio, hein Essa vai ser brutal Daquela moda antiga Brutal, moçada Da moda antiga Com descarbonização e tudo Moçada E hoje, como eu falei Que é do dia do 4x4 Para todos os gostos Olha que eu esqueci de mencionar também Dodge Run Essa aqui é da Dodge Run ainda 2x500 Tá guardando o pé Essa moçada E a Triton aí Então é isso aí Moçada do BDA Dá picada nesse like Que estamos gravando o seu Estamos gravando o vídeo Do seu canal preferido De caminhonetes do YouTube BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Moçada do BDA Olha o colesterol Que está nessa Hilux Olha aí Jesus amado Olha A pico man Olha aqui moçada Deixa eu mostrar para vocês A grossura Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu pegar uma faquinha aqui Um ferrinho Deixa eu mostrar para vocês A grossura dessa parede Olha aqui Olha aí Olha aí Impressionante Olha aqui dentro Olha lá no fundo Moçada Eu vou soltar lá no fundo Olha lá Olha lá Olha a coisa que soltou Olha E aí moçada Esse telefone é top Ele focaliza rápido Olha moçada Isso aqui tudo prejudica o motor Olha aí Essa caminhonete foi feita Descarbonização com 90 mil 95 E agora está com 180 É moçada Vamos fazer agora aí A descarbonização dela A parte de suspensão desse lado Está pronta moçada Bieleta montada Semi-eixo novo Semi-eixo novo Com O defletor Deve toda essa latinha aqui E o cubo Disque pastilha novo Moçada É isso aí Disque pastilhas novas Moçada Tamo junto moçada Tamo junto Nota 10 Esse lado aqui está montando Ó moçada Esse aqui já está com um cubo novo aqui Está vendo Olha o cubo novo aqui Aí ele não aparece Depois que o disco vai ficar em cima Ele não aparece Mas está aqui ó Mancal novo Montado Então é isso aí moçada Toyota Hilux Descarbonização É isso aí Aí moçada Do BDA Nessa revisão brutal Da Hilux Menino chinês Acabou de tirar o carro De fora Está pingando o filtro Olha a quantidade De óleo Que fica em cima Do carro Mesmo após Ele ter deixado escorrer Olha aí Dá uma olhada Moçada Vamos derramar lá Para nós ver O tanto que tem aí Para nós ver os ímãs Cadê o coletor Onde está o coletor Aqui o coletor Moçada Olha aí Olha que óleo queimado Nossa Óleo queimado Olha lá A fuligem A sujeira no fundo Do carro Tem noção Olha a quantidade De óleo Que desce Moçada do BDA Faz tempo Que eu não via Um ímã Tão sujo assim Olha esse ímã Aqui moçada Olha a altura Que está esse ímã Olha aí Olha esse outro Aqui Olha Minuto Nossa Moçada Olha a altura Olha a altura Olha isso aqui Moçada Do BDA Você Olha a moçada Olha como está Isso aqui Olha aí Olha a limalha Na minha mão E tem gente Que troca Sem tirar o ímã Do carro Moçada Eu vi essa semana O cara trocando Óleo Do campo Do Nissan Não tirou o carro De fora Meu Deus do céu Olha E olha essa sujeira Aqui Olha Olha moçada Essa sujeira Moçada Há algum tempo Que eu não vi Um ímã Tão sujo Assim Olha aí Olha aí É que vocês estão Sentindo aqui A grossura Que está esse ímã Moçada Entendeu A grossura Que está A sujeira Dele Olha aí Muito 180 mil Moçada Isso aqui É uma net Faz serviço Intercalado Aqui na Toyota Eu não sei Se trocaram Lá Até furou Minha mão Ali Um pedacinho De malha Mais Agressiva Minha malha Mais pontuda Ó Estou seguindo Minha mão Aqui ó Uma limalha Pontuda Moçada Olha aí Bom De qualquer forma Agora vai receber Um talento Águia Auto mecânica Moçada Aqui Mas está muito sujeira Eu acho Que esse aqui Moçada Será daqueles câmbios Que vai gastar Uns Uns 15 a 16 17 litros Para trocar Olha como Está sujo Impressionante Impressionante Moçada Mas é isso aí Vamos lá Então Vamos começar A fazer a diária Daqui a pouco Lavar esse cárter Lavar esses imãs Tira toda essa sujeira De dentro Olha aí Moçada E estava sujo Vamos ver O filtro Olha o filtro Moçada Olha o filtro Olha a cor Do filtro Ah Neto Mas sem ter nada a ver Não Tem nada a ver O óleo entra por aqui E filtra lá Mas de qualquer forma Vamos trocar Moçada Fazer a troca Protocolo Águia Beleza É isso aí Aí moçada Do BDA Olha o talento Do menino chinês Que ele deu aqui Onde vai ser feita A junta nova Filtro novo Olha o filtro Aí moçada Filtro novo Nota 10 Isso que é um serviço De qualidade Olha o filtro velho Aí Filtro velho No coletor Deixou pingando Agora aí Está vendo Deixou pingando Sai todo o óleo O máximo possível Depois de começar A diálise do câmbio Beleza moçada Então é isso aí Revisão brutal De Hilux Com troca de óleo De câmbio Descarbonização Olha O lado de cá Montado O disco Pastilha Tudo montado Moçada Beleza Hilux Revisão Brutal Moçada As peças Do coletor Estão lá de molho Lá no óleo diesel Para amolecer bem Para a gente Deixar ela em estado De zero amanhã Beleza moçada É isso aí Moçada Do BDA Olha aí A peça Que foi removida Para descarbonizar Moçada Olha a beleza Do menino chinês Moçada Lembra o colesterol Que estava aí dentro Moçada Aqui dentro O colesterol Aquele monte De sujeira Então ó Tirou tudo Moçada Deu o verdadeiro Talento aí Aquela sujeira Dama toda Ó Já está no lugar Sabadão Eu estava colocando O vídeo no ar Moçada Então não deu Para a gente Dar aquela prioridade Aqui Beleza Mostrar para vocês Mas olha aqui Ó O TBI Também estava suja Olha Menino chinês Que limpeza Moçada Olha esse aqui Nota 10 Né Ó S10 saindo Vou terminar o vídeo Na segunda-feira Moçada Olha aí Moçada Do BDA Tudo limpinho Moçada Aquele talento Aqui Na Hilux Preta Revisão brutal E descarbonização Com o menino Chinês Agarrado Na orelha Do serviço Toyota Hilux 3.0 2011 Moçada Fazendo Uma revisão Brutal Com descarbonização E troca Do óleo Do câmbio Automático Moçada Olha O talento Do menino Chinês Na descarbonização Moçada Olha só Como fica limpinho Tá vendo As peças Que foram descarbonizadas Tem que desmontar Metade do motor Aqui Moçada Essa metade Que desmonta tudo Aí a gente lavou O alojamento Do filtro de ar Porque não tava lavado Impressionante Moçada Alojamento do filtro de ar Aqui lavado A mangueira A gente lavou A mangueira Tá vendo Lavou a mangueira Alojamento do filtro de ar Correia nova Descarbonização Geral E o menino Chinês Já montou Essa camanete Moçada Tem 183 180 mil 833 quilômetros Beleza E o menino Chinês Já montou O cárter do câmbio Você lembra Como é que tava A sujeira Do cárter do câmbio Muito bem Vamos ver lá embaixo Netão Mas vai dar pra ver Os imãs limpos Não vai moçada Nem no chinês Já montou Ele já Desgarrou na orelha E já montou Já Essa parte Aí do Câmbio E aqui Vamos levantar Agora pra ver A parte de suspensão E cubo Moçada Tá pronta Olha aí Tá tudo pronto Aqui na suspensão E no cubo Dianteiro Caminhonete Único dono Moçada Único dono Essa caminhonete Tem 180 mil Moçada E não parece Moçada Olha o detalhe O Amarildo Levando o pneu Pra lavar Ele vai abalanchar Esse pneu Ali Tá lavando Os pneus Moçada Nota 10 Pequenos detalhes Que fazem Uma grande diferença O pneu Lá é da Bandeirantes Tá Não é dessa caminhonete Aqui não Aí moçada O menino chinês Tirou o cárter fora Vocês viram Como tava impregnado De sujeira E agora tá lavado Pintou o cárter Moçada Olha que capricho Pintou o cárter Certo Limpou os parafusos Pra colocar aqui Parece tudo novo Né moçada Não moçada Isso é só revisão Protocolo Águia de câmbio automático Moçada Olha aí Que beleza E vou resumir Com duas palavras Parabéns Caprichado Né moçada Modéstia A parte moçada É diferenciado Nosso serviço Tá E aqui moçada O rolamento Cardan Também foi trocado Original É o mesmo preço Então coloca o original Logo de vez Original Cruzeta trocada também Graxa azul Tudo devidamente Lubrificado Graxa azul Enfim moçada Cardan alinhado Rolamento novo Esse carro aqui Eu tenho certeza O cliente vai sentir A diferença muito grande Com ele moçada Quando tiver pronto Então é isso aí moçada Revisão brutal Com descarbonização Ou melhor É uma revisão De suspensão Com descarbonização E troca do óleo Do câmbio automático Moçada Nota 10 Viu Nota 10 O sangue novo Aqui no câmbio Moçada Olha aí Menino chinês Tá abastecendo o câmbio Pra iniciar a diálise dele Moçada Pra jogar pra fora Todo esse óleo Moçada É isso aí Óleo novo No câmbio Esses câmbio Que tem vareta O abastecimento É pelo Duto da vareta Tá vendo ali Ó lá Aí você coloca aí 4 litros agora E dá a partida E vai fazendo A diálise Aí quando você faz A diálise Sai totalmente O óleo A troca total Moçada Por diálise A troca é Total Moçada Olha o óleo Que sai A primeira mandada Olha só Viu aí A primeira mandada Que sai Pois bem Vamos Vamos acompanhar Essa primeira Esse primeiro óleo Que saiu aqui Do último Quando ele fala assim Está trocado Tá muito queimado Esse óleo Moçada Muito queimado Mesmo Nós vamos trocar ele Pra fazer um serviço Top Gun E melhor forma de trocar óleo Mostrar o dico pra vocês Na minha opinião Aqui Conhecendo esses procedimentos É aí Através da diálise Assim Beleza Bora lá Aqui O menino O menino chinês Abastece o óleo novo Ele abastece o óleo novo E coloca o óleo novo E coloca o óleo novo Sai aqui Tá 100% trocado Moçada Aí troca do sistema inteiro Dos canos Dos canos Dos dutos Do conversor de torque Da bomba Do câmbio inteiro Enfim Faz toda a troca Moçada Abasteceu ali Mais 4 litros De dois em dois De dois em dois Já foi Seis litros Aí já Vamos colocar mais dois Agora Vamos lá pegar mais dois litros Lá no nosso No nosso Balde Repsol Esse óleo é muito bom Moçada Muito bom Esse óleo Repsol O menino chinês Menino chinês Esse é o olhar concentrado Moçada Pegando a medida Correta Toda perícia Habilidade Até pra fazer Bombar ali Ele Tem categoria Moçada Aí ó Mais dois litros Tá vendo Mais dois litros Olha lá Deixa eu dar uma pingadinha Um chorinho Menino chinês No capricho Aí Moçada Do BDA Aí ó Esse copinho Pingando ali Vamos lá Moçada E a gente coloca Lá no câmbio Coloca lá no câmbio Moçada Aí ó Já foi quatro Mais quatro Agora Menino chinês Fazendo A diálise Da troca Do óleo Do câmbio Automático Dessa Toyota Rilux Do yeah Do yeah Do I Do yeah Do или Do yeah Do yeah duas horas depois moçada do BDA 4x4 bastidores da águia 4x4 moçada diálise está pronta moçada quer ver vocês se lembra muito bem o óleo que saiu na primeira no início da diálise né vamos ver agora como é que ele tá saindo aqui moçada vai E aí aí moçada a mesma coisa que o óleo novo óleo moçada mesmo aqui dentro ao óleo novo olha aí tá vendo aí valeu E aí moçada serviço completo troca 100% moçada do óleo troca 100% do óleo moçada diálise se troca troca 100% agora vai ser reposto o óleo do câmbio e liga a mangueira embaixo do retorno ali e aí acerta o nível do câmbio com carro quente beleza deixa esquentar modula todas as marchas e aí completo nível beleza moçada e assim mais uma troca de óleo de câmbio de Hilux pronta na águia auto mecânica 4x4 Toyota Hilux 2017 moçada modelo tubarão fazendo revisão light moçada é isso aí flash negra agarrado na orelha aqui e olha lá o flash negra agarrado na orelha moçada e olha olha o talento do flash negra moçada tirou o peito de fora lavou o peito de aço soltou o óleo vai lavar daquele talento moçada na caminhonete e o cliente quer que lava ela também hei hei pra nós e moçada olha aqui ó aquelas vantagens que eu falo para você de se trocar óleo na oficina moçada olha uma coisa que a gente descobriu via alguma coisa bateu aqui um pau pau não pode fazer esse furo um ferro talvez um pedaço de mola um tirante de caminhão alguma coisa moçada bateu aqui ó furou escapamento que ele chegou reclamando o barulho dela falou rapaz tá com barulho diferente não sei o que olha aí e ele não lembra de ter levado uma pancada aqui moçada então e pode sentir na hora de emprestar o carro alguma coisa assim se tocar para alguém a pessoa não avisa mas veja aí ó é aquilo que eu falo para vocês moçada vantagem de se trocar óleo uma oficina com protocolo de revisão de cada troca de óleo ser uma revisão que é na águia cada troca de óleo é uma revisão Beleza então é isso aí aqui ó a gente tem que fazer na troca aqui do óleo e do motor agarrado na orelha colocou filtro novo e aí no no talento moçada bora lá então e aí é é muita melodia aí E aí moçada do BDA serviço Top Gun Toyota Hilux revisão brutal descarbonização troca do óleo do câmbio lubrificação troca do rolamento do cardan pronto moçada olha aqui o detalhe moçada olho no detalhe a higienização do alojamento do filtro de ar da mangueira foi limpa descarbonizamos aqui essa câmera o tubo do intercooler o intercooler foi lavado e a parte de emissão toda descarbonizada alojamento do filtro o serviço lavado tudo pronto moçada serviço revisão brutal dessa Hilux e a gente já ouviu a melodia desse motor e agora o serviço pronto moçada gostaram do nosso protocolo gostou da nossa forma de trabalhar traga o seu veículo até aqui sim faremos para você um orçamento sem compromisso beleza Tota Hilux serviço pronto agora só entregar para o cliente BDA mais um BDA o seu canal aliás aliás mais um vídeo do BDA 4x4 seu canal de cabinetes classe A se encerrando e vamos então para aquela mensagem mais classe ainda que a mensagem das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal o canal dizia nessa mais de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bomba então não se esquece de dar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações beijo o coração águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço